É, não seu João, não fui trabalhar hoje e também nem vou, confesso. Não seu João, é que essa noite eu tive o maior pressentimento e quando isso acontece aí eu não saio de casa. Não mãe, vai que eu vou trabalhar, cai de uma escada, quebra alguma coisa aí, quebra um espelho então, mas Deus me livre que me azar a vida toda. Não, não vou, não saio de casa de jeito nenhum seu João. Quando é isso assim, hoje eu tô aqui quietinho no meu canto aqui com esse negócio. Não, essa noite com certeza que eu vou dormir, ter um sono bom e aí eu vou trabalhar amanhã sossegado. Não, vamos concluir essa obra aí, não fique contrariado, não seu João, fique tranquilo, eu sei. Não, então vamos concluir, tá bom seu João? Tá, tchau, fica com Deus, viu? Tá, tchau.